E aí rapaziada Só quem curte música é leitora Cabe a boca e não grita Vai chegar assim então Salve, salve, André, salve, salve, Wesley Tamo junto, moleque Fecha os olhos, caem em sentimento profundo Vibe de outro mundo Isso é ideal, absurdo Sem noção, avalou a razão Do vacabundo sensual Ela vende de quinhóculos escuro Essa paixão que me aquece Coração estremece Ela canta e dança, manda e desmanda Minha mente já não obedece Ela me louquece, sobe e desce Vem e vai me pegando de leve É pele com pele, eu abro de uma pressa Uma hora pro céu, eu só agradeço E aí Você é louco, outra mulher aqui hoje, hein, mano E aí Vamos ver o seguinte E aí E aí E aí Obrigado.